Música São 11 horas e 21 minutinhos, pessoal, essa semana é de semana aí que o funcionário público vai receber. Tem muita gente que já tá com o 13º no bolso e tá querendo fazer aquela troca de móveis, não sabe como é que vai fazer, aquela geladeira que já tá pedindo outra. Pois é, o pessoal da City lá tá aqui, o Messias, o Cleo e o Jonathan. Tá todo mundo aqui pra trazer a promoção do Black Friday. É isso, Messias? Um bom dia especial a você que assiste o programa agora, nesse momento. Nós estamos aqui para um alerta. Muitas empresas estarão nesse final de semana apresentando aí grandes ofertas do Black Friday. Mas só uma empresa faz o Black Friday de verdade. Só a City lá faz o Black Friday de verdade. É isso mesmo, Cleo? É isso mesmo, Messias. É isso mesmo, Márcia, Amaral. Nós estamos trazendo isso aqui, né? Hoje à noite vai estar anunciando as ofertas do Black Friday na mídia. Não perca, tá? São produtos com preços lá embaixo, né? Eu, gerente Cleo, gerente do Mutirão, da loja do Mutirão, garanto. Nesse Black Friday, só assistir lá faz mais barato. É isso mesmo, Jonathan? É verdade. Bom dia, Márcia, Amaral. A gente está aqui para dar um recado para você, consumidor, que realmente existem muitas propagandas de Black Friday. Aí coloca um ou dois produtos na oferta e o restante com preço normal. A City lá vai ter tanta oferta boa, tanta oferta, não é só um, dois, não. São vários produtos, praticamente a loja é inteira com descontos de até 50%, entendeu? São tantas ofertas que a City lá vai estender um pouco o horário. Vamos abrir mais cedo, vamos abrir a partir das 6 horas da manhã para poder atender esse público que a gente está esperando. Vai ser um sucesso de venda, entendeu? E vá cedo, vá em qualquer loja City lá mais próxima de você, entendeu? E garanta, porque vai dar tumulto. O negócio é bom mesmo. Aproveite. E aí, esse é o recado do Jonathan, todos os três aqui, dizendo que vai abrir às 6 da manhã. Então, é um Black Friday de verdade. Na quinta-feira eles estão aqui de volta e a gente lançou um desafio para os três que eles vão vir de preto. Está confirmado esse desafio, né? Vai todo mundo vir de preto na quinta-feira, hein? Fecha que horas a loja? Abre às 6 da manhã e fecha que horas, Jonathan? O horário fecha normal, às 19 horas. Mas vai abrir às 6, né? Ok, show de bola aí para todo mundo aí fazer suas compras e ninguém vai perder essa oportunidade. Amaral, é contigo. Obrigado, obrigado, Moacinha. Vamos em frente com o programa agora. O programa da sua comunidade são 11 horas e 23 minutos. A partir de agora, você acompanha a reportagem especial que mostra a situação da vazante na região do Careiro da Várzea. O cenário é completamente diferente do que nós mostramos aqui ao longo da cheia. É óbvio. Isso prejudica estudantes, mas também traz oportunidades para quem trabalha em outras profissões. São os contrastes deste período do ano aqui na nossa região que a gente acompanha na reportagem na tela. Solta aí, diretor. Praia até se perder de vista, o que não é muito comum por aqui. A seca transformou a paisagem do Careiro da Várzea. E uma das peculiaridades dessa região está nas plantas e árvores. Em meio à terra sem água, longe do solo, elas se mantêm vivas. E é essa mesma força que as crianças dessas três comunidades aqui do Careiro superam os obstáculos para estudar. Quando a voadeira fica em casa, o caminho até a escola fica complicado e longo. Matheus sabe muito bem disso. Ele é um dos seis mil alunos que estudam na rede pública do município. Acabou de iniciar o primeiro ano. Ao sair de casa, ele se depara com o Rio Seco, lugar onde mora desde que nasceu. Todos os dias quem sofre mais é o que estuda a partir da tarde, né? Porque o sol está muito quente e a tarde é mais demorado o percurso. Ao todo, as comunidades de Nossa Senhora da Conceição, São Francisco e São José são uma das mais afetadas. Todas na zona rural do Careiro da Várzea. Para chegar até a escola, a prefeitura da cidade forneceu três micro-ônibus e algumas motos para tentar encurtar esse percurso. Mas no meio desse trajeto, mais um problema. Os ônibus aqui ainda tem que passar por porteiras. São mais ou menos umas 17 até chegar à comunidade. E são porteiras muito estreitas, o que acaba atrasando os alunos. E por conta desse trabalhão, que é abrir e fechar esses caminhos, descobrimos uma nova profissão. O abridor de porteiras. Essa é a atividade de Jorge. Ele é barqueiro, mas como o rio ainda está baixo, ele ganha 50 reais por dia para realizar essa tarefa. No barco, quando está cheio, o rio é direto, né? A gente não tem trabalho de estar abrindo porteiras, fechando. E a rota é mais rápida. A equipe de Seu Jorge leva pelo menos 500 alunos toda semana. Em função da educação, a gente procura fazer o que pode para ajudar a comunidade. No caminho até a escola, muito gado, vegetação seca e perigos. Olhem as barragens das terras caídas. Além disso, a poeira também atrapalha. Um obstáculo que incomoda os alunos. É a poeira que atrapalha mais um pouco o transporte escolar aqui, porque vem entrando no nariz do cara e a gente fica meio agoniado. É a quentura, né? Ao chegar na sala de aula, os jovens não perdem o pique, mesmo com o calor. Tu acha que vale a pena? É contando que eu tenho um futuro melhor. Valéria olha da janela à vista e espera o rio voltar a subir. Apesar de tudo, essa jovem frequenta o colégio para alcançar um sonho, ser professora. Porque eu gosto de estudar. Que aí garante um futuro também. E por causa de todo esse cenário, a preocupação da Secretaria de Educação ainda é com a evasão escolar. Com a seca, mesmo com dificuldade, nós não paralisamos. Está tendo a evasão, sim, de alunos, mas nós estamos cumprindo os 200 letivos. Um desses caminhos percorridos pelos alunos é aqui para a Escola Municipal Francisca Góes. A instituição atende mais ou menos uns 147 alunos. E apesar das dificuldades, é a vontade de ter um futuro melhor que faz esses alunos percorrerem todo esse percurso. O que você quer ser quando crescer? Médico. Policial. Veterinária. Doutor. Em vez de pensar na parte difícil, essa turminha corre em busca do saber com a felicidade estampada no rosto. A professora que o diga. A instituição é destaque até nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Depois dessas medidas emergenciais que começaram a virem para a escola com o micro-ônibus, veio mais alunos. E se você perguntar deles se eles estão gostando, sim, eles vão dizer, com certeza. Porque para eles é algo novo. Então, qual é o verdadeiro fenômeno? A seca ou o desejo em aprender? Por isso, não há obstáculos, barreiras ou contratempos suficientes para afetar quem quer um futuro melhor. Como a maioria dos ribeirinhos daqui disse, tudo isso passa e um dia vai valer a pena. De fato, vou fazer dois comentários rapidamente a respeito disso aqui. E observar o quanto a infraestrutura de transporte é importante, ainda mais em regiões como essa, onde a educação acaba prejudicada nos dois regimes, seja de vazante, seja de cheia. Portanto, a prefeitura do Careiro da Várzea não faz mais do que a sua obrigação. Fiquei triste de ver que tem apenas um micro-ônibus. O repórter falou de três, mas a gente só viu um rodando e com poucos alunos. Tem que ter mais. Porque verba existe para isso. Verba destinada ao transporte dos alunos em toda essa região do Careiro da Várzea. Então, se o dinheiro for empregado no lugar certo, certamente nós vamos ter crianças felizes, estudando, com bom desempenho e principalmente a caminho dos sonhos que elas querem realizar. Marcelo Asmar, vamos falar de Presidente Figueiredo? Já que a gente começou falando de interior hoje, eu gosto quando a gente começa falando de interior, sabia? Eu sei que você gosta, Amaral, e eu também gosto, porque eu acho que a gente precisa manter essa linha, essa comunicação com os municípios do interior e saber quais são as dificuldades que eles enfrentam. E a gente trouxe agora a história de Careiro da Várzea, como é que os estudantes estão enfrentando essa problemática da seca. Lá em Presidente Figueiredo, o dilema é dos pescadores. Está na época do defesa do Tucunaré e eles estão ralando muito para poder fazer a sua pesca. E tem pescador que está importando peixe. De onde? Aqui da capital. Está vindo buscar aqui na capital para poder vender em Presidente Figueiredo. E a gente vai mostrar agora nessa matéria do Jackson Salva-Terra. Coloca na tela. O Tucunaré é um peixe típico da região de lago. Em Presidente Figueiredo, o lago de Balbina é o principal habitat da espécie, que normalmente é encontrado nas águas escuras e geladas. Mas com a seca, o peixe ficou escasso. E não tem peixe também, né? Está muito dificultoso, o pescador se locomover daqui, sair daqui, vamos supor, daqui para chegar lá no porto, a gente gasta mais ou menos uns 20 minutos para carregar uma pedra de gelo daqui lá. Então o porto está longe. De novembro a março do próximo ano, a pesca do Tucunaré está proibida no município, a não ser para consumo da família. Não tem jeito para tirar, trazer para... Até mesmo porque quando chega por esse novembro, no começo de novembro não tem mais quem compre aqui, né, peixe. E com o lago seco aí é que não tem como mesmo trazer, né? Representantes do Instituto Chico Mendes estiveram na comunidade Rumo Certo para falar sobre defeso e ouvir os problemas enfrentados pelos pescadores. O lago fechado para pesca, né, ele hoje, no momento, ele não altera muito a situação porque o nível do reservatório está muito baixo e os pescadores já não estão pescando há alguns meses. Mas para o início do ano que vem, se o lago começar a encher, a gente deve conversar, deve discutir, porque o defeso vai até 15 de março. Com o baixo nível de água do lago, os peixes ficaram cada vez mais difíceis. A única alternativa é buscar peixes em Manaus. Elson vai duas vezes por semana a Manaus comprar peixes para revender. Ele conta que com a falta do pescado no lago foi o mesmo encontrado para sobreviver. A gente está numa situação aqui que para a gente conseguir o pescado eu tenho que sair, eu tenho que pegar na cidade, né, porque a situação do nosso lago está precária. Secou, não tem mais água, tá entendendo? O peixe sumiu. Só que os peixes trazidos de Manaus saem caro, principalmente com conta do transporte. Dona Hermita teve que desembolsar mais. Ah, com certeza quando vem de fora vem mais, o preço vem mais alterado um pouquinho, né, mas como a gente está com vontade de comer mais peixe, de que carne, então a gente acaba, acabamos nos rendendo esse preço que vem de fora, né. Enquanto a seca permanecer e a proibição para a pesca não terminar, os pescadores aguardam o seguro defeso, que não tem previsão para ser liberado. Olha só o que a gente traz, né, Amaral, e aí a gente vê aí a dificuldade do pescador em se adaptar a esse momento da seca, se adaptar a esse momento do defeso do peixe, do defeso do tucunaré, defeso esse que passou por um dilema aí há alguns meses sobre essa questão dessa crise toda que a Dilma acabou querendo discutir o seguro defeso, querendo liberar pesca em época em que o peixe não está preparado para ser pescado. Aí muita gente contestou, claro, e agora eles estão nessa dificuldade para receber o seguro defeso desse período que é proibido pescar o tucunaré a partir de agora, novembro até o dia 15 de março, como muito bem trouxe o Jackson Salvaterra na matéria. Então, quem é que paga no final das contas também, Amaral, é aquele que vai levar o peixe para a mesa, que vai comer com a família toda, que vai ter que pagar um preço mais caro, porque os pescadores estão vindo aqui para a capital para poder pegar o peixe e levar para quem mora lá em Presidente Figueiredo. É uma dificuldade que todo mundo está enfrentando. A gente está trazendo hoje aqui a problemática da seca. Como o Amaral disse aí no início, quando chamou a matéria do Careiro da Várzea, são contrastes. A gente vive um momento em que a cheia dos rios entra, a água entra, porta dentro e acaba tirando o sossego das pessoas e a seca acaba também atrapalhando muito a vida de quem mora, de quem precisa da água dos rios para poder ter peixe para sustentar a família, ter peixe para pescar e revender e ter também a água dos rios para pegar a canoa para chegar na escola. Olha só a dificuldade que a gente traz hoje no programa da comunidade, né, Amaral? Pois é, Marcia, neste caso aqui é importante a gente lembrar que o Lago de Balbina é um lago artificial. Ele foi criado pelo homem durante a construção da hidrelétrica de Balbina, que represou o rio Atumã. Portanto, por ser um lago artificial, o regime de subida e descida também é feito de maneira artificial dentro das demandas de abertura e fechamento das comportas da hidrelétrica de Balbina. Agora, uma questão que diz respeito diretamente à pesca do Tucunaré em Balbina é que não se pode entender a pesca do Tucunaré na região do Lago de Balbina como única fonte de renda para o pescador. O Tucunaré deve ser fonte de turismo, que é um dos turismos, uma das modalidades mais caras que tem, que é o turismo de pesca esportiva. Não é à toa que a gente tem em Balbina a festa do Tucunaré, o torneio de pesca do Tucunaré em Presidente Figueiredo. Então, essa vertente precisa ser abordada. Realmente, pegar o Tucunaré, tirar dos recursos naturais, dos seus estoques naturais para revender a população não é a melhor opção, porque ele no lago rende muito mais do ponto de vista do turismo e quem realmente mora ali na região do Rumo Certo, Novo Rumo, que fica aqui onde o Jackson Salvaterra estava mostrando para a gente, sabe disso, sabe o quanto o turismo é importante para aquela área, que vive basicamente de duas coisas. ilhas. Um, da produção rural, que é retirada de todas essas ilhas, que são... Você imagina, Marcelás Maqui, o Lago de Balbina, ele tem nessa região do Rumo Certo várias ilhas. Cada ilha como essa é um local lá, o produtor rural trabalha em ilhas. Subiu aquela parte alta, virou ilhas, então ali ele produz a macaxeira, ele produz o coco, ele produz a pimenta e essa é a principal produção do Rumo Certo. A outra é o turismo, porque alguns desses produtores rurais recebem em casa turistas, servem de guias, levam os pescadores para os locais onde há mais Tucunaré e realmente, diretamente prejudica a seca do lago aqui, como você observa, do lago ali na região do Rumo Certo. Diretamente o turismo, a produção pesqueira, tanto é que esse ano nem teve a Festa da Piranha, que é tradicional lá no Rumo Certo. Vamos em frente com o Agora, o programa da Comunidade, são 11 horas e 35 minutos. Obrigado pela sua audiência, se ligue no que diz Márcia Lasmar para você, com aquele recado bacana. Ei, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu aí? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade DIV com Farma. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 11 horas, agora sim. 11 e... Ajuda o ceguinho em 37. Diretor, o repórter comunidade não está trabalhando hoje, não. Mas não acredito, diretor. Tem que trabalhar. Está ou não está? Está? Então vamos logo descobrir onde é que ele está trabalhando. Vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está num ambiente muito bacana. Fred Rocha de vermelhinho, tem uns bichinhos de pelúcia ali. O que será isso? Onde será que está hoje o Fred Rocha? Isso mesmo, Amaral Augusto. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Nós estamos aqui no Distrito Industrial 2, no Refúgio da Vida Silvestre, Salim Castanheira. Isso porque, Amaral, nós vamos falar de uma campanha da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade para arrecadar bichinhos de pelúcia, olha só, para animais silvestres que são resgatados aí, que estão em áreas de risco. A gente observa aqui um bicho preguiça da espécie real, está aí com o seu bichinho de pelúcia, né? O bichinho acaba fazendo aí o papel da mãe e daqui a pouco nós vamos entender o porquê que é muito importante a presença desses bichinhos de pelúcia e quem vai conversar conosco daqui a pouquinho será o médico veterinário Daniel Grigio e aí daqui a pouquinho nós vamos voltar direto mais uma vez aqui do Distrito Industrial 2 para falarmos sobre este assunto. Mas o programa agora vai para o intervalo e volta já já e não sai daí. Legenda Adriana Zanotto